Fizemos muita coisa, cara. Muita coisa mesmo, cara. E o que que tem aqui, cara? Antes da gente encerrar, eu quero ir ali. Eu sou teimoso, cara. Eu sou curioso também. Vamos pegar o cavalo e vamos marcar aqui, ó. O que que tem pra lá? Vamos pela estrada mesmo? Vamos por aca. Tem um rola-bosta ali, cara. Ah, não tô afim de matar esse rola-bosta agora. E, ó. Tem um cara grande daquele lá. Então, uma igreja e tem uma... Uma graça aqui, cara. Terceira igreja é de marica, cara. Olha que massa, cara. Marica! A lágrima sagrada... A lágrima sagrada... A lágrima sagrada...